É o Elíptido Magal O otário chupou meu pau de tabela Porque eu gozei na boca da Daniela O otário chupou meu pau de tabela Troca de horários no bar, que bagulho tenso Se leve em público, como leva a mostrar o seu talento Se liga no que eu vou dizer É hora de mostrar o que sabe fazer Se a joeira vai chupar, vai abrir Se a joeira vai chupar, vai abrir Pois é o momento de mostrar se eu conceder Se eu não to medo de mostrar o que sabe fazer Porque eu gozei na boca da Daniela Puto um buzinho na boca da Daniela Puto um buzinho na boca da Daniela Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!